vai irmão, o novo já o novo é outra coisa e eu prefiro o Nakata ou o Kofap são as duas marcas que pra mim é top de linha sim, não estamos querendo fazer propaganda mas só pra falar só tá falando realmente dando a dica, já que vai querer comprar, precisa trocar de amortecedor, não vai comprar quer comprar um, como fala remanufaturado quer comprar, compra, é de acordo com o teu bolso é o novo, remanufaturado eu prefiro deixar o velho no local esperar ganhar dinheiro pra poder colocar o novo exatamente, e aqui o irmão vai trocar já desmontou um lado vai ser substituído os quatro amortecedores já tinha trocado as buchas da bandeja, então é isso aí obrigado irmão